Eu ouvi aqui todos os lamentos de todos os nossos companheiros e muitas vezes o torcedor em casa fala assim Caramba, todos os dias é lamentação por parte do estilo de futebol, da forma como o Santos tem se comportado nos últimos anos Mas pra alguns tá gostosinha a Série B, não tá? Tá gostosinha, tá? É porque o futebol é um algo muito generoso O futebol não cobra do dia a dia, que o cara ganhe muito e tem uma proeficiência naquilo que faz Porque os contratos geralmente são muito generosos e acabam de alguma forma espantando com que o cara possa dar o seu melhor Ou ser cobrado pelo seu melhor Eu vejo aqui inúmeras vezes as pessoas cobrando o Carilli, mas tem que cobrar a direção do Santos A direção do Santos que precisa ser cobrada Muitos falam, ah, história de ser... Eu posso dar um testemunho, embora esteja há pouco tempo aqui na mesa Eu tenho criticado veementemente inúmeras vezes o presidente Marcelo Teixeira E inúmeras vezes, e faço, e faço com liberdade Não tenho nenhuma vez sentido qualquer tipo de negativa por parte da recepção dele Até porque tenho desconhecido o presidente Marcelo Teixeira Na última entrevista que ele concedeu aqui na casa Quando ele fala que não quer o título da série B Quando inúmeras vezes pormenoriza tudo aquilo que está acontecendo ao redor do Santos Diz sim que inúmeras vezes se sente revoltado como o Santos se comporta Mas não adianta, quando você tem o poder, você se sentir revoltado e não tomar posições para que isso volte a ser Porque o padrão do Santos, eu estava vendo o desabafo ali da Clara E concordo 100% com tudo aquilo que ela disse Porque o torcedor do Santos hoje é um torcedor melancólico É um torcedor que até tempos atrás Era um torcedor que competia de igual para igual com qualquer clube Hoje nós estamos por baixo e muitas vezes O torcedor adversário está com dó De ver o Santos nessa condição Se a gente fizesse e falasse sobre que o futebol é cíclico Hoje eu digo a vocês que eu invejo a administração do futebol do Botafogo Olha o que era o Botafogo há quatro anos atrás E eu diria hoje que o Botafogo é uma referência Por quê? É administrado por uma SAF? Ah, foi comprado por dívida Mas de alguma forma, só se ganha dinheiro Só se contrata quando se compete O Botafogo passou pelo Palmeiras, faturou 40 milhões Ah, mas o Botafogo contrata para vender para o exterior Mas está disputando o Libertadores Mas está disputando o Brasileirão Está disputando tudo que vem pela frente Eu sou santista desde 1981, desde que eu nasci Eu já vi times ruins Mas eu nunca vi um time tão indolente Eu nunca vi um time tão abaixo Um time que se contenta com pouco E eu estou vendo muito torcedor do Santos Falando assim É uma fase, a coisa acaba Não, não acaba O Santos jamais pode se apequenar Tem até uma música da torcida que diz lá Em 95 eu não desisti Contra esse mesmo Botafogo E agora como a gente se encontra? É o presidente pormenorizando a situação São profissionais que são contratados no Santos Que não produzem nada Que podem dizer que contratam barato E contratam mal E assim nós vamos E aí quem diz que o Santos pode subir para o ano que vem E voltar a ter um orçamento Eu já vi times do Santos com menor orçamento E dá mais suor a camisa Honrar mais essa camisa do que atualmente Porque a desculpa no Santos é tudo isso Estamos passando a reconstrução É uma fase Depois que inventaram a desculpa O torcedor do Santos ficou triste É triste É revoltante Ver que após os jogos Não há indignação O sentimento é de assim Olha, vamos pedir desculpa para o torcedor Na próxima Mas a próxima é pior E a próxima pode ser pior Na Vila Belmiro não se respeita mais Antigamente eram times de médio Médios para bom Que não se comportavam bem na Vila Belmiro Agora são os abaixo da série B Que não respeitam mais a história do Santos Eu vi esse time fazer o gol 10 mil O gol 11 mil Chegar ao 12 mil Chegar ao clube que mais fez gols na história Olha, mas do jeito que a coisa está indo O Santos não chega ao 13 mil, 14 mil, 15 mil Vai demorar muito Porque a gente não faz um artilheiro Não faz bons jogos E um técnico Que se conforma com pouco Um técnico Que diz assim Eu faço aquilo que eu Acho que tenho que fazer E arrumo desculpa Para aquilo que eu tenho que arrumar de desculpa Cada um ganha sobre a sua produtividade O Santos deveria estar sobrando na série B Inúmeras vezes diziam O Santos não cabe na série B Você hoje pode dizer que o Santos não cabe na série B? Você hoje darei a confiança de dizer que o Santos cabe na série A? Com esse time? Com essa apatia generalizada? Porque honrar essa camisa Vestir essa camisa Como diz o Hino É um orgulho que nem todos podem ter Mas parece que a pasmaceira Parece que a desorganização Parece que o tudo vai se resolver De uma forma Sem o menor planejamento E pura e simplesmente pela mística do Santos Sem tomar as devidas providências Porque para assumir essa diretoria Para assumir esse clube Para vestir essa camisa Precisa ter coragem Nunca nada foi fácil na história do Santos Então não vai ser do dia para a noite Que esse clube vai voltar a ser o que era antes Precisa ter atitudes de coragem Precisa ter planejamento Mas acima de tudo Precisa ser santista de verdade Não dá para se conformar com o presente do Santos Não dá para se aproximar Mas acima de tudo Acesse o Hino